oi malta já é dia 9 ainda não tinha falado com vocês hoje hoje é o dia da exposição da minha mãe porque não sabe a minha mãe ela pinta vou-vos mostrar até aqui o folhetinho e pronto hoje é a equipa inauguração e é lá no CCB na galeria da arte periférica portanto se vocês quiserem ir está até dia 9 não 18 de janeiro nós vamos agora para lá são 13 e meia oi malta bom dia hoje é dia 10 e é domingo hoje eu tenho muita coisa para fazer eu tenho a de fazer um trabalho que é para entregar amanhã para desenho e depois tenho tipo fazer vários desenhos no meu diário gráfico e depois fazer desenho científico que é tipo coisas bem realistas tipo folhas frutas eu ainda não fiz nenhum e é para amanhã hoje também vou finalmente ver os Hunger Games ao cinema com as minhas besties vou com a Nina e com a Ariel e com uma amiga de Ariel que é a Nô pronto eu e a Nina conhecemos no concerto do Harry e eu e a Ariel tipo nós não nos conhecemos no concerto do Harry do ano passado mas era para estarmos juntas no concerto do Harry do ano passado por tipo amigas em comum mas pronto mas pronto não chegamos a estar e pronto estive com elas no concerto do Louis e pronto vamos estar hoje porque eu estou muito exerente tenho aqui um almoço é tão bom é da memória vou ser sério ainda não comecei a fazer os meus desenhos estou só que eu gosto de ter a memória justamente mas tudo bem tudo bem vou agora para o Colompo até com as minhas besties tô à espera do Uber chega daqui a um minuto estou bem excited não estou com elas hoje mas tempo só tivemos uma vez juntas mas nós falamos todos os dias vamos tentar deixar em cima tentando salvar pessoas que estão rodando Já estou em casa e só queria mostrar o que a Nina me deu e temos Depois temos um Hand Balm de Sherry, porque Sherry Girl, eu adoro Sherry, é tipo a minha música preferida do Harry, depois ela sabe que eu amo amigos, portanto temos aqui um How You Doin, uma chávena, uma mug, agora vou rapidamente tentar fazer o desenho, passar a fazer um esboço E depois vou passar a tinta da China e pronto, basicamente é isso que eu vou fazer agora Ok, é com cima da manhã, acabei agora de fazer os trabalhos, vou-lhes mostrar Esta aqui eu vou ser 100% e 0% Fiz um bocado à pressa E é tudo bem, ok? Não está bom, não está bom, mas não está mal No diário gráfico, nós tínhamos que fazer tipo, desenho científico, era uma coisa assim, ilustração científica Portanto, eu estive a fazer frutinhas Fiz um avocado, depois fiz uma pimenta? Ah, não, não E depois fiz um moranguinho, não tive muito tempo, este aqui foi um bocadinho mais da pressa Mas por acaso acho que a pimenta, ou pimento, não sei, acho que este aqui ficou bem Também, olha, considerando o tempo que eu tive, fiz isto em uma hora, estes três Portanto, acho que estamos em salto positivo Não são as mesas morangas? Eu sou eu Eu sou eu A Bia comeu o will dela A Carol foi dar o seu ring à Tiger Veja quando é que ela volta Desculpa Podes fazer, se quiser Estás a gravar bem a Bia, não estás a gravar a mim Ai, eu tipo, olha por mim, olha por mim Nyaaaah Olha aí, olha É bom? O de caramella é muito bom Ok Ai Lá para ela Ai 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 Ok, o que ela fez assim? Oi malta, hoje é dia 15 E se agora é ir para a escola, já estou atrasada Eu não tenho gravado os últimos dias, não tem acontecido nada Malta, eu só estou a ir à escola, literalmente É ir à escola, chega a casa, a dormir sexta Jantar E ir dormir, eu não faço nada Hoje É o último dia de aulas Graças a Deus E Hoje eu vou sair Mas, para vocês serem, não está a dizer Mas é, também nunca me apetece muito Mas, tipo Sempre que eu vou, depois eu cago por gostar Ah, ontem também estive a ler um bocado do meu livro E estou a gostar mesmo, boé Ok, já estou em casa Fui às Amoreiras Tipo, fomos à almoção às Amoreiras E depois também fomos à Kiko E eu comprei duas coisinhas de Kiko Ok, a primeira coisa que eu comprei na Kiko foi Pro Gel Mascara Lash Serum Depois, a segunda cena Foi esta coisa nova que eu nem sabia que isto é Que é um eye shadow stick Que basicamente é tipo Sombra Como se fosse uma canetinha E esta cor é lindíssima Eu nem estou a brincar Ok, a minha mão está assim, olha lá Não dá para ver Estão a ver, ok Calma aí, vou só por um bocado Dá para ver? É bem lindo O último nós ficámos foi no 5 Portanto o 6, cadê? Já não esqueci como é que isto abriria É um patim do gelo Certo, bora O que é que é isto? Pá, isto eu não faço a mesma ideia o que é que é Não, isto parece tipo um ternó com um presente Não é? Estes agora estão a ver bem todos Estes agora estão a ver bem todos Pá, eu nem sei bem isto O que é que isto é O que vocês estão a ver? É tipo uma bota É uma velinha O que é? 10 Azuvinho Uh, uma árvore Achou 12 Boneco de neve Ok Temos aqui um boneco de neve 13 É um floquinho de neve 14 Verão Carro Ura em mim Ok, o último Pá, é um dos mais feios que eu já vi na minha vida Ah É isso Eu acho que, eu nem sei o que é que vou fazer com este chocolate Porque eu tenho ansiedade que a Bia não vai querer comer isso Vou continuar a ler o meu livro E pronto, quando a Bia chegar eu dirá-me assim Adiós 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 A Bia acabou de ir embora Eu não comei nada Ah, vou continuar a ler o meu livro Literalmente é isso É os meus pais Não entram em casa Eu vou começar com o meu irmão É isso Eu nem sei se vou sair de casa hoje Não sei se vou fazer uma cena Ah Talvez vou ao ginásio Talvez vou ao ginásio Ah Mas já Tenho também de organizar um bocado o meu quarto Porque já está a desorganizar Ok, já li boia, estou na página 207 agora, eu fui ver o Jungle Games há pouco tempo, apetece mesmo aprender a tocar a música da Olivia, porque essa música é completamente perfeita e eu adoro essa música, mas aquilo é boia de delhado e isso é complicado. Eu até consigo fazer isto, consigo fazer esta. Também, tinha começado a aprender esta de Little Things, mas não consegui bem. Agora é bom, depois não sei bem. Mas pronto, vou tentar aprender esta música da Olivia, porque é grande. Ah, e mandei-lhe vir o meu lanche do Starbucks, porque eu preciso de um café que eu estou a morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.